O que é o Paulo? O que é o Paulo? O Paulo é o Paulo é o Paulo. O que indica que não tem uma diferença. Porque se fosse diferente a aparência deste ser espiritual, Paulo não diria, rapaz, eu não sei dizer se foi no corpo ou fora do corpo. Só Deus sabe. Ele duas vezes diz isso. só sei que está o homem provavelmente falando de si mesmo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, ou seja, não dá para saber, não tem diferença, tudo indica que, porque sou eu que estou aqui, sou eu que estarei lá, e Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou, em alguns momentos dos evangelhos, diz que os discípulos não reconheciam Jesus, não porque ele tivesse se transformado fisicamente e fosse outra pessoa, os textos que falam que os discípulos não reconheceram, dizem o porquê, por exemplo, em Lucas capítulo 24, quando fala sobre a aparição de Jesus aos discípulos do caminho de Emmaus, diz que eles não o reconheceram por causa de demasiada tristeza, eles não o reconheceram, e quando Jesus aparece também, em outras ocasiões, as pessoas estavam certas de que ele tinha morrido, eles não esperavam que ele voltasse a viver, embora Jesus tivesse dito isso, eles não entendiam que Jesus ressuscitaria, então eles não conseguiam perceber que era ele, não é que ele tivesse mudado a sua forma, era o mesmo Jesus de antes, o próprio Jesus disse, sou eu mesmo, toquem, peguem, etc e tal, porque um espírito não tem carne e ossos como vezes que eu tenho, as pessoas se reconhecerão? Provavelmente sim, eu vou saber quem foi meu pai, minha mãe? Provavelmente sim, mas a relação destes espíritos no céu, antes da ressurreição, estes espíritos aperfeiçoados, sem corpo, não vai ser de pai e de mãe, não vai ser de irmão e irmão, ou de marido e mulher, porque essas relações humanas, elas serão totalmente transformadas, Jesus disse quando falava da ressurreição, conversando com os saduceus, que por sermos filhos da ressurreição, nós seríamos filhos de Deus, semelhante aos anjos, que não se casam, nem se dão em casamento, então quando a gente sai do corpo, que é esse elemento básico da diferenciação de uma pessoa para outra, e é o que por exemplo faz as pessoas se envolverem num relacionamento romântico e se casarem, quando a pessoa sai do corpo, ela já perde estas inclinações e estes impulsos, então ela já está de uma forma diferente, e o corpo novo que ela vai receber, vai ser um corpo transformado, que vai estar mais em harmonia com a realidade espiritual dela desencarnada, do que com a realidade antiga, quando ela estava dentro do corpo, então este corpo novo, ele vai seguir tendências espirituais, o que faz com que a pessoa não se case, nem se dê em casamento, então as relações carnais, físicas, incluindo essa questão do parentesco, que é uma ligação física e carnal, ela vai ser transformada, embora eu possa sim saber, quem é a minha mãe, quem é a minha irmã, quem é o meu irmão, mas não vão ser necessariamente, mais o meu pai, ou a minha mãe, ou essa relação carnal, vai ser diferente, vai ser bem diferente. E aí,